Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje tá um dia super lindo e eu e o Benny a gente tá saindo pra fazer uma volta eu vou caminhar e ele vai andar de bicicleta aproveitando a nossa horinha aí livre pra poder fazer exercícios Andar é a mesma coisa que caminhar Não sabia? Bora! Bora, sem ir aí eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho do meu bairro pra vocês aqui onde eu moro eu moro em uma ilha, na ilha de Long Island e espero que vocês gostem de passear com a gente nesse dia de hoje então, bora lá! Essa rua é bem movimentada sabe? Então, deixa eu ajudar aqui Vamos virar aqui Chegar na esquina tem que esperar a mami, tá? Gente, eu amo essa rua As árvores delas são enormes Olha o tanto de coisinha Olha só Que lindo Ela tem umas árvores enormes Olha lá É muito linda essa rua Deixa eu mostrar assim Eu não põe o pé, mãe Eu não põe o pé, mãe Porque se eu entrar na rua e bater o meu pão Dani Você tem que aprender a equilibrar pra tirar as rodinhas Porque você já tá grande pra andar de rodinha, sabia? Não Não Olha Vai, força Força A gente tem que encontrar o maninho Olha as bandeirinhas dos Estados Unidos A maioria das casas tem essas bandeirinhas E tem uma quadra de basquete Uma quadra de basquete não Uma cesta dessas assim, ó Típica de filme O bairro onde eu moro Ele é um bairro residencial Então a gente só vai ver casas mesmo Não vai ter comércio Tem só uma rua principal Que fica bem na esquina da minha casa Que aí nela tem bancos, bares, restaurantes, padarias Mas é só nessa rua principal No restante são apenas casas Gente, olha essa casa Deve ser enorme Deve ser tão difícil pra limpar, né? Deve ser um óculos pra poder limpar Mas o jardim tá impactado Eu preciso dar do jeito no meu jardim também Olha aqui, gente A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre A minha grama não tá bonita assim Tem umas crianças lá na frente brincando Depois que eu dei uma volta com o Ben A gente foi em casa E eu resolvi ir no mercado Que eu precisava fazer umas comprinhas, né? E aí resolvi mostrar pra vocês Mais um pouquinho assim Das ruas do nosso bairro Então já chegamos lá do nosso passeio Da nossa voltinha pelo nosso bairro E agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei, sabe? Não foram grandes coisas, não Mas foram algumas coisinhas assim Que, né? É necessário a gente ter em casa A gente repor Então eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei Então vamos lá Vou mostrar o que eu comprei no Dollar Tree No Dollar eu peguei saco de lixo Eu peguei esse saco de lixo aqui Peguei detergente Peguei quatro Esses pratinhos aqui Porque a gente usa muito Esses pratinhos descartáveis, sabe? Quando eu tô com preguiça De lavar no outro dia Ou então quando a gente vai comer pizza Alguma coisa assim mais simples Eu gosto de usar Esse daqui Porque eu achei ele super bonito Olha só que gracinha É em formato de limão verde E limão amarelo Amei Deixei aqui pra quando a gente for comer Alguma sobremesa, né? Fazer alguma coisa Isso daqui é tampa, sabe? É uma tampa de plástico, tá vendo? E aí ela vem tampa pra panela maior Aquelas tampas que a gente não tem a tampa Que a gente assumiu Aquelas panelas que a gente assumiu a tampa Então Ele vem grande, pequeno É ótimo isso daqui Porque se você quer guardar alguma coisa Tem a vasilha, mas não tem a tampa Isso aqui é um saquinho de lixo pra pôr no banheiro Pilha Porque aqui em casa pilha nunca é demais Pilha aqui em casa sempre é de menos Peguei esses cestinhos aqui E esses papéis compactos aqui Porque eu vou fazer um Uma reforminha no negócio ali Aí depois eu mostro pra vocês Quando eu for fazer, tá? Eu quero dar uma reformada Num espaço que eu tenho ali E aí eu comprei isso daqui Isso daqui é folha de papel alumínio Eu amo Eu acho tão prático assim, sabe? Porque já vem as folhas Então você nem precisa de cortar Já vem assim Forma de alumínio descartável Peguei uma tesoura Porque a minha tava tão ruim E eu joguei ela fora Aí peguei essa tesoura aqui Essa tesoura é ótima Eu falei, né? O Nicolas vai graduar, né? Esse ano Ele graduou esse ano E aí eu já comprei umas coisas assim Porque eu tô com pensamento muito positivo E eu tô sabendo que esse negócio vai passar rápido E já tá quase chegando ao fim, né? Então eu comprei umas coisinhas, tá vendo? Classe de 2020 Pra formatura dele, sabe? Que a gente vai fazer nem seja um almoço Um churrasquinho, sabe? Pra comemorar Isso daqui Gente, é tão clássico Dos Estados Unidos daqui, né? Um quadrinho pra colocar a foto dele Classe de 2020 Aí eu peguei um forro também E peguei alguns pratinhos E alguns guardanapos Tá vendo? Não sabemos ainda a data Mas que vai ter Com certeza vai ter Então eu vou guardar isso daqui É muito comum aqui Eles colocarem essas plaquinhas aqui Tá vendo? Seu futuro está aqui Classe de 2020 Então esse aqui é pra mim pular na porta de casa Depois eu vou pular na entrada Esses produtos aqui agora que eu vou mostrar Eu não comprei num dólar, tá? Esse aqui foi na Target Na Target eu peguei esse Ox Clean aqui Que é pra lavar roupa, sabe? Pra sair aquelas sujeiras mais difíceis Peguei... Isso daqui é um processador Um mini processador de alimentos De temperinho, sabe? Porque o meu tinha quebrado faz tempo Desde quando eu mudei pra cá Que o meu quebrou E eu sempre esqueço de comprar Só lembro na hora que eu vou usar Aí eu peguei esse daqui Achei e trouxe esse Deixa eu ver o que mais que eu peguei Ah, eu peguei uma máscara de cílios Dessa daqui Que eu gosto Deixa eu ver Dá pra ver? Da Maybelline Isso daqui é de colocar no vaso, né? Aquele gelzinho, tá vendo? Eu não gosto muito dele Mas como não tem do que eu gosto Não tinha do que eu gosto Eu peguei ele Uma pasta de dente Sabor Bubble Gum por bem Sabor chiclete Downy Eu peguei desse rosa Eu nunca usei desse rosa Sempre eu gosto de usar um verde, sabe? Um verde não, um azul Mas dessa vez eu peguei esse rosa aqui É aquele que tem as... É como se fossem umas pastilhas pequenininhas, sabe? Quando eu for usar eu mostro duas marcas aqui São duas marcas queridinhas Que eu gosto muito de usar Isso daqui é um sabão pra mão, sabe? Que eu gosto de deixar no banheiro E é tão cheiroso E ele é um sabão Essa marca faz produtos com... Como que fala? Relaxantes, sabe? Produtos com calmante Então eu gosto de usar Essa daqui também Isso aqui é um multiuso, sabe? Eu limpo tudo com ele E dessa vez eu peguei a mesma fragança São produtos, assim, de marcas diferentes Mas os dois são de limão, sabe? Então esse daqui é super, super bom Eu sempre uso E ele é super barato, sabe? Assim, ele não é caro Eu acho que ele é R$3,99 Mas esse aqui dura uma vida Dura muito Olha, estamos chegando agora na praia Larguei o que eu estava fazendo Porque o Frank chegou do trabalho Chamou a gente pra dar uma voltinha na praia Então a gente tá chegando aqui Numa das praias aqui de Nova York Qual é essa praia? Na Johnny's Beach Na Johnny's Beach, sabe? É uma praia bem linda Ela é enorme, 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 sabe? Tem um monte de passarelas, assim Que a gente pode entrar, sabe? Então a gente tá indo no Rio agora Só pra dar uma voltinha mesmo Porque o dia tá muito bom E amanhã o dia vai tá feio Amanhã vai ser chuva E ruim tempo E amanhã vai ser hosta E aí E aí E aí Música E aí E aí Gente do céu, tá sol, mas tá frio, a gente sabe, né, que na praia faz frio, é mais frio, né, mas tá muito frio. Então assim, vamos lá, né? Mãe, eu não vou! Mãe. Olha, a gente chegou da praia, e aí a gente pediu pizza em casa, o Ben queria esses breadsticks. Nossa, olha o quanto que veio, veio um monte. Não, esse é só o meu. Nossa, o Ben é o tanto, o Ben é ridicano. Esse é o meu. Aqui tudo tem pizza, não é verdade? Então, vamos mostrar pra vocês esse aqui. Uou! Esse aqui é tipo uma pizzazinha de queijo também, muito boa, muito gostosa. Pedi uns dois. Hum, hum, porque esse aqui é de queijo, e olha esse daqui. Gente, vai ter pizza pro resto da vida, mas é muito boa a pizza, é do Papa John's. Gente, essa pizza da Papa John's é tão boa, ela tem um monte de recheio, sabe? Não é igual as outras, que só colocam recheio em cima, esse aqui é muito recheio, olha. Olha, essa pizza aqui é de bacon, salame e azeitona. Yami, yami. Tchau, 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 tchau.